Eu sou o Diálogo de Almeida Prado Pereira, então é uma coisa que veio pra ficar, é a James Delivery. O que que é isso? Ela foi comprada pelo Pão de Açúcar, ela é focada em supermercados, Pão de Açúcar, Extra e outros né, mas é focado mais no Pão de Açúcar. Sim, foi uma experiência muito boa. Então, essa filosofia é muito boa, só que precisa melhorar muito mais ainda pra ficar melhor ainda. O suporte, porque as vezes o que a gente precisa mais é suporte. As vezes na população chega no estabelecimento, as vezes demora de entrega, não é muito eficiente em alguns lugares, Demora muito pra você pegar, você vai num lugar e fica quase meia hora esperando o pedido ficar pronto. Isso prejudica no seu andamento né, tá vendo? Mas se não fosse a pandemia, eu acho que ia continuar melhorando cada vez mais mesmo se não é a pandemia. Eu saio nove horas, por dia uns oitenta, noventa carrega. Tem dia que vai dez entrega, onze entrega, mas o mínimo assim é umas cinco entrega por dia. E meu aluno também.